Voltando aos trabalhos com força total, já começo apresentando os dois maiores ícones da internet, que são os incríveis. Mostafa Rock, vindo do Canadá, e o outro ícone, Diego Barros, vindo do Brasil, no qual, assim como Mostafa, dispensa apresentações. Já que eu ouço a dizer que os dois são os modelos, web-celebridades, mais conhecidas da internet, quando se trata em beleza masculina. Porém, os dois têm belezas distintas. O Mostafa faz uma linha mais galã, estilo Superman. Agora falando do nosso brasileiro, Diego Barros, já tem uma beleza mais brasileira. Agora pergunto a vocês, qual seria o mais bonito? Ou atraente até. Eu não irei optar. Porque todo gosto é um gosto diferente. Até logo mais com mais um.